Hoje nós vamos falar sobre o script do novo projeto do Combo Rural. Mais uma vez, o que é o script do novo projeto do Combo Rural? O script do novo projeto do Combo Rural é um script onde eu vou mostrar, eu vou revelar aqui na live de hoje as exatas palavras, o exato discurso que você vai falar para o proprietário de Imóvel Rural para ele entender, para elevar o nível de consciência dele. Eu vou te dar uma aula hoje de uma parte da metodologia de marketing, vou revelar o script que é uma das ferramentas que você vai ter dentro do treinamento de Imóvel Rural. Eu estou pegando uma parte do treinamento e estou trazendo aqui para essa aula gratuita. E você vai aplicar esse script. Então vamos lá, você vai pegar o telefone e vai ligar, ou pessoalmente também, pode ser, tá? Ou por mensagem, pode ser também. Vamos supor que o nome do cliente seja Dr. João. Você vai falar, Olá, Dr. João, tudo bem? Quem está falando aqui é o Murilo. Ou quem está falando aqui... É, deixa eu usar o nome de vocês aqui. É o Fernando. É o Antônio. É o Fábio. Quem está falando aqui é o Fernando, Dr. João. Tudo bem? Como é que você está? Tudo certinho? Olha só, eu estou aqui entrando em contato com você porque eu vi um projeto muito interessante e eu lembrei do senhor. Ou lembrei de você, dependendo do nível de proximidade que você tiver com a pessoa. Ou lembrei de você. E aí eu decidi te ligar. Decidi ligar para você, Dr. João. Só para fazer uma pesquisa, só para dar uma pesquisada em relação ao mercado desse projeto. Como você tem um imóvel rural, eu acredito que seria interessante saber sua opinião sobre essa inovação. Bom, aqui você já chamou a atenção do cara. Aqui você já conquistou o cara. Aqui você já chamou a atenção do cara. Logo no primeiro verso. Logo nas duas primeiras estrofes aí. Nas três primeiras estrofes aí. Eu vi um projeto muito interessante e lembrei do senhor. Lembrei de você. A pessoa fica, poxa, o cara viu um negócio e lembrou de mim. Poxa, que legal, ele viu uma coisa e lembrou de mim. Curiosidade. Gratilho da culpa. O que esse cara vai falar? E eu decidi te ligar. Até para fazer uma pesquisa. Pesquisa? Como assim vai fazer uma pesquisa? Ah, eu quero saber... Vou dar minha opinião. E aí, como você tem um imóvel rural, já alinco com um imóvel rural, acredito que seria interessante saber sua opinião sobre essa inovação. Meu amigo, aqui você vai parar a cabeça dele. A tendência vai ser que ele volte toda a sua atenção para você. Peraí, inovação? Pesquisa? Uma novidade? Uma inovação? Um novo projeto interessante? Peraí, deixa eu ver o que esse cara quer me falar. Aí você segue. É uma solução nova na área de documentação dos imóveis rurais, doutor João. Porque a gente sabe que existe, né? Essa confusão das documentações e cadastro que o imóvel rural precisa ter. Você sabe. Se eu tenho imóvel rural, você sabe como é que é, né, doutor João? É CCIR para lá, é ITR, é QNIA, é K, é INCRA. É aquela sopa de letrinhas. E aí dificulta saber o que precisa mesmo para o imóvel rural e para que serve cada coisa. E aí os proprietários de imóveis rurais ficam confusos, né? Você sabia a documentação dele, se está tudo ok ou se está faltando algo. Não sei se você se sente assim. Eu queria só entender como você tem o imóvel rural. Não sei se você se sente meio confuso em relação à documentação, o que é que precisa, se está regular, se não está, aquela confusão toda. Porque foi, nas minhas pesquisas, foi o que eu identifiquei. E aí o objetivo desse projeto que eu vi e que eu achei muito interessante é que esse projeto, essa inovação, ela resolve toda a burocracia da documentação do imóvel rural com apenas um serviço. Imagina aí, doutor João. Toda a documentação do imóvel rural resolvida com apenas um serviço. Sem dor de cabeça para o cliente. Trazendo tranquilidade, conforto, e sabendo que a documentação da pessoa está toda 100% regular. Eu vi esse projeto, achei muito interessante. Estou analisando a possibilidade de entrar nesse novo projeto. Me especializar nessa área. Trazer essa inovação aqui na região. Montar uma equipe para trabalhar forte e solucionar esses problemas de documentação de imóveis rurais daqui da região. Pensei em trazer essa solução para a região. Pensei em trazer essa inovação aqui para a região. Aqui, pessoal, aqui o que você está trazendo? Você está se posicionando como um cara inovador. Você está se posicionando como um cara que está trazendo inovação. É uma coisa que não existe. Você está percebendo que você... Isso aqui... A gente está trabalhando vários pontos da neurociência aqui com esse script. Eu estou trazendo novidade, efeito novidade. Poxa, o cara vai trazer isso para a região. Poxa, então eu quero colaborar com isso. A tendência... Muita gente acha... Muita gente acha que... Se eu estou iniciando agora na regularização de imóveis rurais, eu tenho que me especializar muito, eu tenho que estudar muito, porque eu posso me portar de uma maneira... Não como um especialista e me queimar na área. No projeto do Combo Rural, isso não existe, pessoal. É exatamente o contrário. Você vai se posicionar como iniciante, de forma íntegra. Eu estou estudando, estou analisando a possibilidade de entrar nesse projeto. Para quem é aluno, eu falo... Eu já entrei nesse projeto e mergulhei de cabeça. Estou desenvolvendo equipe, tem equipe que me assessora. Para quem é aluno, você vê que o script é um pouquinho diferente. Eu estou trazendo adaptado para você, que não é aluno, poder executar também. Só que observa que eu estou trazendo uma inovação para a região. Quem está ouvindo isso, se ele tem um carinho pela região, se ele quer o bem da região, ele vai querer fazer parte dessa inovação. Ele vai querer contribuir com essa inovação. Poxa, vai ser uma coisa que vai movimentar as coisas aqui. E você que está trazendo isso. Você está se portando como um cara que está começando do zero, sem mentir, sem mentirinha, sem firula, sem letra miúda. Você está falando a verdade para ele, que é importante, é íntegro fazer isso. Só que não é... Você não está começando do zero em uma coisa que é totalmente difundida, que todo mundo sabe o que é. Não. É uma inovação, é uma coisa inovadora. Então, a pessoa que recebe esse tipo de mensagem, ela tende a se identificar, ela tende a se conectar muito com o iniciante. Ele se conecta com o iniciante, porque esse iniciante está fazendo inovação. Você não pode se comparar com outros mercados que já são difundidos. Por exemplo, se você falar, Dr. João, eu estou iniciando na mecânica de carro agora. Comecei a estudar mecânica de motor de carro. Me dá o motor do seu carro para eu tentar consertar? Isso não vai soar bem, porque ele conhece vários mecânicos. Mas o cara que resolve toda a burocracia da documentação do imóvel oral com apenas um serviço, isso ele nunca viu na vida dele. Ele vai se conectar com o iniciante. Então, tem muita gente que cai na casca de banana de achar, não, eu preciso... Eu vou me queimar no mercado, eu quero estudar mais. Não, obviamente que você não vai ser irresponsável de pegar um monte de serviço sem estudar o curso. Mas para você dar esse script, para você entrar em contato com as pessoas, você pode dizer que você é iniciante. Não tem problema nenhum. Você está dizendo para mim que você está iniciando. Ah, Murilo, mas quando eu pegar o serviço... Calma, calma. Vamos ver aqui o script para você entender. E aí eu vou voltar na estratégia das duas ofertas. Você vai conectar de novo com a estratégia das duas ofertas. Quem chegou depois, quem chegou no meio da live, quem chegou no meio do furacão, calma, você vai entender tudo o que está acontecendo. A senha, eu já falei, vou falar daqui a pouco a senha do arquivo de novo. E vou responder perguntas. Nessa pergunta aí que eu vou responder todas as perguntas. E aí você vai seguindo. Parei de onde? Parei daqui. Estou analisando, começando esse novo projeto, me especializando nessa área. Trazendo essa inovação aqui para a região. Quem sabe montar uma equipe que trabalha forte e solucionar esses problemas aí com documentação de imóveis rurais daqui. E aí, doutor João, só para você ter uma noção dessa inovação, ela já existe, já tem em outras regiões, e o nome desse projeto é Combo Rural. Isso é gatilho mental. Isso é gatilho mental da familiaridade. As coisas têm que ter um nome chamativo. As coisas têm que ter um nome que chama atenção, tá? Por isso que o boi de piranha se chama boi de piranha. A gente utiliza a estratégia do Combo Rural para vender serviço. Então, quando a gente estudou lá em 2017, estratégia de inovadoras de marketing vendas, a gente viu, cara, você tem que ter um tipo de serviço específico, com um nome específico, e se diferenciar no mercado, e trazer essa inovação, que vai ser um tipo de serviço VIP para um cliente que quer pagar um tipo de serviço VIP e ser bem atendido. E aí a gente foi estudando e criou o Combo Rural. Combo Rural é um nome diferente, chama atenção. O cliente vai ouvir Combo Rural e não vai esquecer mais. Anota. Confie em mim. Você vai falar Combo Rural que a gente não vai mais esquecer. Não é qualquer tipo de regularização simples. É Combo Rural. E quem é da Comunidade do Combo Rural tem licença, tem autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual da marca do Combo Rural. A vontade para vocês. Beleza. E aí, doutor João, a cereja de bolo desse projeto do Combo Rural, aí você vai vindo, a cereja do bolo desse novo projeto do Combo Rural é que a gente trabalha previamente com análise da documentação do imóvel. Para primeiro detectar, aqui para que está a documentação desse imóvel. E a gente gerar um diagnóstico. Nessa análise, doutor João, vou gerar uma análise, vou gerar um diagnóstico da documentação do imóvel rural. Com o diagnóstico da documentação do imóvel rural, a gente gera um planejamento para regularizar esse imóvel rural. Então, essa análise prévia, essa linha do bolo, é que esse diagnóstico é uma análise gratuita, sem compromisso. A gente pega a documentação, faz uma análise sem compromisso da documentação. É assim que funciona o projeto do Combo Rural. Primeira etapa é sem compromisso. É como um bônus, é uma degustação, é gratuita para o senhor. Então, a gente faz uma análise, faz um diagnóstico, gera um diagnóstico que detecta que é que está a documentação do imóvel rural, e gera um planejamento de regularização desse imóvel rural. Depois que o senhor receber o planejamento, se o senhor quiser, aí o senhor pode dar um passo à frente. Se o senhor quiser, se o senhor quiser, depois do planejamento, a gente pode dar um passo à frente para executar a regularização que está no planejamento. Se o senhor não quiser, não tem problema. O material de diagnóstico e planejamento fica com você como degustação. E aí eu estou ensinando nesse projeto. E eu queria saber do senhor se interessaria para o senhor fazer uma análise sem compromisso da documentação do imóvel rural. Te interessaria, doutor João, fazer uma análise sem compromisso da documentação do seu imóvel rural? E aí a conversa vai, papo vem, papo vai, papo vem, e a gente vai conversar com você. Tá? Aí depois, ok. O que você acha de trazer isso aqui para a região, para os proprietários aqui da região? Quando você perguntar isso, o que você acha de trazer? O que você acha de trazer para os proprietários? O que você acha de trazer para os proprietários da queda? O cliente vai falar o seguinte, ó, o que é fulano de tal, tá precisando também, vai ter uma tendência alta disso acontecer. Eu sei o que é que acontece quando você fala isso. Eu sei o que vai acontecer quando você fala exatamente isso. Ele vai falar, ah, não, porque eu estou precisando também aqui, poxa, ele vai começar a falar de documentos, esse, é, é, ah, porque fulano está precisando também, ciclano está precisando, porque não sei o quezinho estava com a documentação, porque fulano tentou vender, não conseguiu, ele vai conversar, vai contar um monte de história de um monte de pessoa. e aí você vai falar, opa, fulano está precisando, opa, ciclano está precisando, ali, ele vai começar a revelar um monte de possível cliente para você. E você vai começar a anotar o nome de todo mundo. Você vai começar a anotar o nome de todo mundo. E aí você vai utilizar esse acertador. Vai falar assim, ó, você teria alguma indicação de alguém aqui na região que precisa desse tipo de serviço com a documentação do imóvel oral, aí, meu amigo, ele vai te botar uma enxurrada de gente. Ah, fulano está precisando, você vai começar a anotar. Opa, essas pessoas são possíveis, pessoas que eu posso entrar em contato depois. Você vai começar a encher uma carteira de clientes. Tá? Vai começar a encher sua carteira de clientes a partir dessa ligação, a partir desse script. Beleza? E aí depois você vai finalizar com vamos fazer a análise da documentação, doutor João? Bora fazer a análise? Lembrando que é sem compromisso, mas seria uma degustação gratuita desse tipo de serviço. Um abraço. Beleza? Um abraço. Para quem quer ter a senha para acessar o arquivo, é bônus especial dia 28, tá? A senha é bônus especial dia 28, tudo minúsculo, tudo junto. Então, esse aqui é o script do novo projeto do Comum Rural. Esse aqui vai ser o script que vocês vão executar para vocês fecharem o seu primeiro serviço de regularização de imóveis horários. Tá?